O que ajuda bastante no enganjamento aqui do nosso vídeo, beleza? Deixe seu comentário, sua opinião sobre este vídeo. Será que Flávio Dino será indicado ao ST? Rapaz, isso daí pode ser um desastre para a nação. Porque se na posição que ele está, ele chama a polícia de polícia dele. Imagina tendo esse poder todo. Rumores no PT, no próprio PT, que não querem ele, não querem deixar ele, porque estão falando que ele é incompetente no ministério que ele ocupa. E quanto mais como ministro do Supremo Tribunal. Mas a vocação dele, como diz o jornalista, não é em ser competente da maneira que muita gente quer. É de outra maneira. Nós já vimos o exemplo. Vimos muitas coisas feitas por ele. Com as big techs, com a sua polícia. É estranho esse papo aí. Tomara que nessa aí o Lully acerte e envie outra pessoa lá. Menos rígida que ele. Vamos lá.